Amigas, este será o novo modelo de batemão que vamos fazer juntas hoje. Olha que graça! Nós usamos velcro para nós prender aqui na parte de trás. E nós podemos usar só esta parte para lavar. Não precisamos lavar todo ele. Nesta parte de cima, nós podemos fazer várias partes, duas ou três da de baixo, para usar com o mesmo suporte. Aqui nós colocamos no velcro e espenduramos lá na nossa cozinha. Tiramos só quando nós formos lavar. Olha a graça que fica aqui o nosso batemão. Este outro eu fiz na cor marrom. Olha que lindo que ficou! Vamos fazer juntas? Vamos usar um tecido de pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos precisar também de dois tecidos de tricoline. Nós vamos precisar também de papelão ou cartolina para nós estarmos fazendo moldes. Nós vamos precisar também de dois colchetinhos de pressão ou você pode usar um pedacinho de velcro. Então, você pode usar o velcro ou os colchetes. E também nós vamos precisar um pedacinho de manta. A manta pode ser a R1 ou a R2, só para dar uma estrutura. Você pode também estar usando pedacinhos de cianinha da mais larga, uma rendinha fina. Você pode precisar também um pedacinho de viés ou você pode fazer com um pedacinho do próprio tecido. Cortei no meu tecido de pano de prato um quadrado, medindo 48 cm de altura por 48 de largura. Cortei no meu tecido estampadinho uma faixa com 7 cm de altura, mais larga que o meu tecido, 1,5 cm de cada lado. Eu também cortei uma cianinha que eu vou, primeiramente, costurar aqui na parte de cima, do lado direito. Colocando direito com direito. Eu vou costurar bem na beiradinha, pra depois eu virar. Que eu vou aplicar aqui, vou costurar aqui na parte embaixo, esta parte. Mas, primeiramente, eu vou costurar a cianinha aqui na parte em cima. Costurei a cianinha aqui do lado de trás, virei para frente e passei, para deixar bem alinhadinha com a nossa faixa. Olha que graça como está combinando a nossa cianinha com a nossa estampa. Agora, vamos virar o nosso tecido para o lado de trás, porque ele já está com bainha. E aqui na parte atrás, nós vamos alinhar a nossa faixa. Vamos colocar direito com o avesso do pano de prato. E vamos alinhar bem aqui. Vamos dobrar essa partezinha que nós deixamos de 1 cm e vamos alfinetar. Vamos alinhar tudo bem alinhadinho, a nossa faixa com o nosso tecido. E vamos passar uma costura. Essa costura pode ser mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Deste lado aqui também, nós dobramos esta partezinha para fazer acabamento lá na parte da frente. Costurei aqui na parte de trás, virei para frente e passei. Passei deixando esta barrinha para trás, mas vocês podem passar retinho aqui com o nosso tecido. Mas vamos deixar essa barrinha para fazer acabamento. Aqui na parte da frente, eu também passei puxando tudo para fora e nós vamos dobrar esta partezinha para dentro para fazer acabamento. E nós vamos passar uma costura, iniciando aqui, deixando os fios mais compridos, para depois nós dar dois nozinhos e embutir. Vou fazer toda a costura, no final também, nós temos que deixar os fios mais compridos, para depois nós dar dois nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura, uma costura bem fininha, nesta parte entre o tecido e a cianinha. Vou costurar e já mostro para vocês o nosso barradinho pronto. Passei a costura em toda a volta, uma costura bem delicada. Deixei os fios mais compridos no início, dei dois nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês? Dei dois nozinhos, coloquei a minha agulha bem no pezinho onde terminei minha costura, passei a linha, eu puxo lá na frente para cortar, para os nossos fiozinhos ficarem embutidos. Assim, a gente não precisa cortar que desmancha, e se nós fazer retrocesso, marca muito aqui a nossa costura. Assim, fica um acabamento bem legal. Então, o nosso barrado, a nossa parte de baixo do nosso batimão já está pronta. Vamos reservar e vamos fazer a parte de cima. Este meu molde, eu vou cortar no meu tecido estampado. Só ele que eu vou cortar no estampado, mas no estampado duplo. Como que eu cortei esse molde? Eu peguei um retângulo de papel, dobrei ao meio, cortei a parte de cima arredondando, deixei seis centímetros aqui reto, e esta parte aqui, eu cortei do lado de fora para dentro. Porque aqui dentro, nós temos que deixar arredondado. E formei o meu molde. Cortei o meu molde. O meu molde tem, de altura aqui, seis centímetros, aqui nessa parte, nove, e aqui no meio, onze centímetros. Mas, esta parte embaixo, você também pode estar fazendo reto. A largura aqui, total, é dezenove centímetros. Muito bem. Agora, esta parte aqui, vocês também podem fazer reto. Eu vou cortar com este molde, no meu tecido estampado, vou cortar ele duplo. Eu vou riscar e vou cortar em volta, deixando meio centímetro da costura. Risquei com o meu molde sobre o meu tecido estampadinho, e vou, a máquina, passar uma costura bem sobre o risco. Mas, eu vou passar só deste lado aqui, só do lado que tem as nossas ondas. Muito bem. Então, eu vou começar aqui com o retrocesso, fazer todas as voltinhas, e vou terminar aqui com o retrocesso. Costurei a nossa aplicação do lado de trás, virei para a frente e passei. Então, vamos reservar esta parte. Eu também cortei no meu tecido marrom, com o meu molde. Este meu molde tem dezenove centímetros por dezoito. Eu peguei um retângulo, dobrei ele ao meio, e só fiz um arredondado na parte em cima. Dezenove por dezoito. Então, eu coloquei sobre a manta R1 e cortei. E também coloquei sobre o meu tecido marrom e cortei. Mas, aqui, eu cortei duplo. Então, aqui tem dezenove centímetro, aqui dezoito centímetro, e essa parte até aqui, treze centímetros. Então, eu cortei na manta R1 e cortei no meu tecido marrom, duas vezes. Então, vamos reservar estas partes. Eu também cortei no meu tecido marrom, com outros moldes. Com este meu outro molde, que eu também cortei um retângulo, arredondei a parte em cima, e fiz o meu outro molde. Este tem, de largura, dezenove centímetros, ele tem de altura aqui, catorze, e aqui, ele tem nove. Daqui, aqui, nove centímetros. Eu também cortei duas vezes ele no tecido marrom. Também vou reservar. E temos mais um moldezinho. Este moldezinho é um retângulo, dezenove de comprimento e dez de largura. Eu também cortei duas vezes no meu tecido. Mas, o meu tecido, eu dobrei ele ao meio. No caso, ele tem vinte de altura. Eu dobrei ao meio, coloquei o meu molde e cortei. Deixando uns tecidinhos pra costura em volta. Muito bem. Agora, nós vamos montar. Eu costurei o primeiro, a parte embaixo, e este aqui, que são dois, que nós vamos usar juntos, eu também vou costurar a parte embaixo. Porque este, a parte de cima, eu já deixei fechadinha. Então, eu vou passar uma costura aqui na parte embaixo. Já costurei na parte de trás, no avesso, virei para o lado da frente, e passei bem a parte aqui embaixo. Então, vamos reservar o primeiro e o terceiro, que são essas duas peças. Muito bem. Agora, nós temos o número dois. O número dois são esses, essas duas partes que eu cortei, e a manta. Então, nós vamos separar. Eu já dobrei ele no meio, bem aqui, pra nós encontrar bem o meio. E aqui, no meio, entre os dois tecidos, nós vamos colocar a nossa manta. Ou você pode colocar um tecido mais grosso, só pra estruturar um pouquinho. Olha, aqui está. Muito bem. Aqui está o meio. A minha régua, ela tem quatro centímetros de largura. Eu vou colocar ela bem aqui no meio, onde nós marcamos, e vou fazer uns riscos. Mas, eu vou fazer com a minha caneta, que apaga com o ferro. Ou você pode usar giz ou lápis. Então, eu vou riscar deste lado, e vou riscar deste lado. Risquei bem os dois lados. Agora, pra este lado, eu vou riscar mais uma vez. E pro outro lado, também, mais uma vez. E vou, a máquina, passar uma costura bem sobre esses riscos. Então, eu vou passar uma, duas, três, quatro costuras. Vou colocar o meu alfinete, pra não sair do lugar. E vou passar essas quatro costuras. Costuras retas. Então, passei uma costura bem miudinha, bem sobre os riscos que eu fiz. Então, esta parte, também, está pronta. A primeira, nós já deixamos pronta. A segunda, está pronta. Agora, vamos fazer a parte número três. A parte três, elas são duas partes. Esta parte aqui de baixo, e a parte que vai em cima. Nesta parte embaixo, nós vamos costurar o nosso velcro. Você pode costurar o velcro aqui, ou você pode costurar dois ou três colchetes. De um lado, você coloca o colchete, e depois, lá no nosso batimão, nós colocamos o outro. Mas, vamos colocar o feltro. Mas, o colchete também fica bem legal, porque eu fiz, e é bem bacana. Então, nós vamos costurar, mas numa parte mais embaixo, assim. Então, eu vou, a máquina, passar uma costura em toda a volta. Lembrando, que os dois lados são iguais. Então, você pode costurar em qualquer um dos dois lados. Eu vou costurar aqui. Costurei esta parte aqui, e esta parte, nós reservamos, pra depois, nós colocar lá no nosso batimão. Amigas, então, nós temos aqui, as nossas três partes. A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, que ela está dividida em duas partes. Então, vamos tirar os nossos moldes, e vamos montar a parte superior do nosso batimão. Mas, primeiramente, eu vou pegar um dos meus viés, ou um pedacinho do tecido estampado, ou marrom, e fazer uma faixinha, pra nós pendurar o nosso batimão. Como nós temos bastante detalhes no laranja, eu vou fechar este meu viés, com uma costurinha fininha de um lado e do outro, pra nós usar ele. Mas, poderia ser o branco, ou também o rosa. Eu costurei o meu viés, e vou dobrar esta minha parte aqui, ao meio, bem ao meio, pra eu prender o meu viés. Vou dobrar o meu viés, e vou colocá-lo aqui, bem no meio. Você pode prender aqui com um alfinete, pra ele não sair do lugar, mas, eu vou prender com a minha fita, com a minha fita crepe. Vou cortar um pedacinho da fita crepe, e vou prender com a fita crepe. Então, vou colocar assim, dobradinho, para dentro, e vou colocar a fita crepe aqui, pra segurar ele aqui. Agora, nós vamos montar. Nós costuramos várias partes, mas, para montar, vocês vão ver a simplicidade que é. Então, esta parte é a parte principal, a parte maior que nós temos. Então, nós colocamos ela assim, nós colocamos esta parte sobre ela, alinhando bem, pra deixar tudo bem organizadinho. Nós vamos colocar esta outra parte sobre essas aqui, bem colocadinho. E nós vamos colocar aquela, que nós colocamos o feltro, sobre elas aqui. Mas, com o feltro, para a parte de baixo. Muito bem. Aqui, nós vamos alfinetar, e nós vamos passar uma costura em toda a volta. A nossa base de cima, também estará pronta. Então, eu vou alfinetar com bastante cuidado, alinhando todos os nossos tecidos, e vou passar esta costura. Tirei os alfinetes, passei a costura toda em volta. Agora, eu vou cortar os excessos aqui do cantinho, deste cantinho. Vou cortar um pouquinho do excesso no comprimento, e em volta. Um pouquinho do excesso da costura. Porque esta costura que nós fizemos, ela tem que ser mais larga, porque nós temos que ter certeza que nós prendemos todos os nossos tecidos. Então, eu vou cortar estes excessos, e depois, neste lado de volta aqui, eu vou fazer uns piquezinhos, pra facilitar quando nós virarmos. Agora, então, vamos virar para o lado direito, empurrando todos os cantinhos, empurrando bem as nossas costuras, pra ver se ficou tudo bem costuradinho. Vamos abrir tudo as nossas costuras, vamos puxar bem, e vamos virar tudo para o lado direito. Nós fazemos vários pedaços, costuramos várias partes, mas no final, aqui também nós vamos tirar o durex, que estava segurando o nosso ganchinho. Tiramos a fita crepe, e aqui nós vamos organizar tudo. Olha a graça que ficou! Eu vou dar uma passada no ferro, abrindo todas as nossas costuras, pra verificar se está tudo bem presinho. Olha a graça que está! Olha onde que ficou o nosso velcro. Ficou bem lá atrás, como nós precisamos. Bem assim que nós estávamos precisando. Então, eu vou empurrar com o palitinho, tudo bem empurradinho, passar, deixar os cantinhos tudo empurradinho, e já mostro pra vocês esta parte. Pronta! Amigas, olha que graça que ficou o suporte do nosso batimão. Olha aqui a parte de trás, como ficou bem embutido o feltro. Olha que graça que ficou! Agora, nós vamos acabar a parte do pano de prato, que nós tínhamos começado, pra nós embutir, pra formar o nosso batimão. Muito bem! Eu fui ao ferro, passei dobrando ao meio, e também passei juntando essas partes, da seguinte forma. Formando uma prega deste lado, aqui no lado de trás, e outra do outro lado, juntando tudo aqui no meio. Muito bem! No nosso tecido estampadinho, eu cortei uma faixinha do tamanho, ó, um pouco maior que o nosso suporte. Que eu vou pregar aqui, porque isto aqui, nós vamos colocar embutido aqui. Olha, tem que estar deste tamanho, um pouquinho menor. Muito bem! Então, eu vou costurar o meu, colocando aqui essa minha faixinha, ó, direito com o avesso. Vou alinhar bem, alfinetar, dobrar essa partezinha pra fazer acabamento lá na frente. Vou passar uma costura mais larguinha. Já mostro pra vocês. Costurei, amigas, aqui na parte de trás, virei para frente, passei puxando bem, podemos deixar uma partezinha aqui. E aqui na frente, nós vamos organizar. Esta partezinha, nós colocamos bem pra dentro, dobramos uma parte aqui, e dobramos novamente. Vou passar uma costura, deixando os fios mais compridos, pra eu dar dois nozinhos e embutir. Eu vou passar essa costurinha, e já acabamos. Costurei o nosso acabamento nesta parte aqui. Olha que graça que ficou, então, o nosso batimão. Amigas, agora, nós vamos costurar outra parte do velcro aqui na parte, mas na parte da frente. Porque nós vamos colocar aqui dentro da nossa, do nosso suporte. Então, eu vou alinhar bem ele aqui, e vou passar uma costura em toda a volta. Depois que eu costurar, eu corto os excessos. Costurei o velcro aqui na parte em cima, em toda a volta. Você pode fazer com um pontinho menor, pra ficar bem fino. Agora, vamos colocar no nosso suporte. Esta parte é ótima, porque esta parte aqui, nós podemos tirar várias vezes pra lavar, trocar, colocar aqui outro, outra base, que tenha uma outra decoração. Então, nós usamos um suporte com várias panos pra secar a mão. Então, vamos colocar aqui. Aqui está o velcro, nós colocamos assim. Então, quando nós vamos tirar, nós só tiramos essa parte de baixo, lavamos, fazemos a higienização e colocamos novamente aqui. Na parte de trás, organizamos bem, e olha a graça que fica aqui na parte da frente. Esta parte também, você pode fazer com recortes, você pode fazer menor, como vocês queiram. Mas, usam o velcro. A dica do velcro, que eu queria trazer pra vocês, porque é muito legal. Porque essa parte de baixo, nós podemos fazer duas ou três, pra nós usar com o mesmo suporte da parte de cima. E olha que graça que ficou o nosso barrado, combinando com o nosso suporte. Nós podemos fazer outro usando marrom, nós podemos fazer outro usando uma azul, uma rendinha. Podemos fazer três ou quatro partes de baixo, para usar com um suporte só. Usando o velcro, ou também, nós podemos usar os colchetes. Então, esta foi a dica que eu queria trazer pra vocês hoje. Lembrando que aqui, nós destacamos, olha, com o velcro. E podemos lavar, higienizar, só esta parte. Então, esta foi a dica que eu trouxe pra vocês hoje. Quero deixar um abraço a todas, de coração. Fiquem com o nosso amado Jesus.